Música Salve salve galera Estamos aqui no campeonato de som Etapa Anápolis Mano, já tá travado Chegamos aqui cedo, tá naquele bodelão Ó o nosso parceiro já dando grau Na nave pra nós Chegou sujo mano Pegou água na estrada Que já tá dando aquele talentão pra nós Já, já, já vamos Truvar o danado Meu amor Mano Ó como que tá Tá daquele bodelão já, travado Ó o homem aí Até que A gente Bonito hein mano Ê a minha Ó o homem aí 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 Diz, tiz, 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 tiz. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?